Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente. É dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Cicobi.